Música Neste domingo 5 de novembro de 2023 está acontecendo a segunda cavalgada das patroas em Mairi, Bahia as amazonas se concentraram na Praça do Monte e desfilaram pelas principais ruas da cidade em direção ao local do evento do Grupo União, Bairro do Coqueiro O evento está sendo realizado pelas patroas Doutora Suzane Brito e Luziane Rios Música Como é gratificante a gente estar novamente na cidade de Mairi quando se trata de cavalgada das patroas, meu amigo é realmente incrível Segunda edição apenas, mas novamente superando todas as expectativas Então parabéns a Suzane, parabéns a Luziane parabéns a Victoria Augusta parabéns a todas as mulheres mairienses e visitantes simplesmente por colocarem um brilho diferente enaltecendo ainda mais esse evento tão grandioso Para mim é a honra estar aqui representando todas as meninas incríveis que participaram do concurso Quero agradecer a todo mundo também que votou em mim e que vocês aproveitem bastante essa festa A primeira atração no palco foi a cantora Lulima Então gente, primeiramente eu quero agradecer a todas vocês Quero agradecer aos presidentes da festa Luziane e Suzane Brito por me convidar, por me dar oportunidade Foi muito maravilhoso, a energia contagiante O povo muito animado Espero ao terceiro ano, que é segundo esse ano Terceiro ano estar com todos vocês Depois aconteceu o show de Matheus Rico Depois aconteceu o show de Matheus Rico no final de festa Luziane e Suzane Nunes O presidente Luziane e Suzane Boa Juana 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 Vamos combinar, quem sabe que anda passar legal no vídeo, vai! E vocês estão vendo aquela mulher da bolsa amarela Fala meu parceiro Admar, meu irmão, muito obrigado primeiramente, um beijo no teu coração, obrigado pela receptividade E falar, essa galera de Mairi é uma honra, é um prazer Eu peguei um cavalo, fui pro meio da galera, falei, vamos comer cachaça A galera chegou, abraçou, cantou, encantou, dançou Muito obrigado a minhas patroas, Luciane, Mariana, Suzane, Deus abençoe vocês Hoje foi lindo, começo ao fim, a galera cantou, dançou, encantou É a primeira vez em Mairi, não podia ser diferente, essa galera linda Beijo, até a próxima, se Deus quiser Mairi, me aguardo, eu tô chegando pra próxima Momento de grande alegria aqui, finalizando a segunda cavalgada das patroas Eu queria agradecer imensamente a todas as pessoas que vieram ao local A todos os patrocinadores, as pessoas que apoiaram a nossa cavalgada Não vou citar nomes, porque às vezes a gente esquece de alguma pessoa Momento só de gratidão por todas as pessoas de Mairi E tenho certeza que a gente vai trabalhar para que o próximo ano seja ainda melhor Um grande abraço a todos vocês e obrigado por tudo Branquinho Pancadão fechou com chave de ouro LP Paredão não deixou ninguém parado nos intervalos Vem jogar joquinho, em jogar joquinho mamãe